E hoje temos a chegada da Copa América no FC Mobile. Vai ser um evento secundário aí, mas tem muita carta boa vindo, principalmente os brasileiros. E a gente vai estar, obviamente, conferindo tudo nesse vídeo. Então já senta o dedo nesse like e se não for inscrito, já se inscreve aí e bora pro vídeo. Ontem rolou aí as lives da EA, né? Tanto em inglês quanto em português, né? Inclusive eu participei da live no canal EA FC Mobile Brasil. Essas lives no canal da EA, mano, estão sendo frequentes e isso é bom. Então aconselho vocês a estarem se inscrevendo lá pra não perder nada. Tá rolando vários códigos aí durante as lives com recompensas, mano. Na hora que é o canal oficial da EA e você sempre vai estar por dentro de tudo. Mas tá aí, ó. O TAC já começou mostrando algumas das cartas que vão estar chegando, né? Messi, Martínez, Luiz Dias. Mano, esse Luiz Dias aí vai estar bugadíssimo, né? É uma pena ele não ter vindo de ponta porque a gente não vai conseguir upar destreza e ele vai perder um pouquinho da velocidade. Mas acredito que não vai estar influenciando em nada aí no desempenho dessa carta, tá, rapaziada? Darwin Nunes, que estava um pouco sumido aí do jogo. O jogo Julian Alvarez recebendo mais uma versão. Bruno Guimarães e até o Vidal conseguiu uma vaguinha aqui, velho, numa carta 97. E essa carta de MC dele aí até que tá boa. Eu até brinquei ali na live da EA que ele nem merece essa carta, né, mano? Porque o Vidal é magre. Pô, e basicamente, pessoal, essa é a aba da Copa América, tá? Olha, Comebol, Copa América, são só duas abas. A principal e confronto na aba principal. A gente começa aí, ó, com essas partidas de habilidade que a gente já conhece, né, ó. Vai dar pontos do passe nessas partidas. E detalhe, pessoal, tem passe novo aí, ó, com a carta do Cafu, tá? Eu acabei não falando aí no começo, mas vão ter dois passes ativos aí no jogo. E, ó, já vou adiantar pra vocês. Eu tô pensando vender todas as cartas negociáveis do meu time pra tá usando essas cartas novas aí, mano. Porque eles estão sensacionais. Estão muito lindas e muito boas também. Enfim, vamos continuar vendo aqui, mano, o que vai ter de bom aí nessas abas do evento da Copa América. Olha, masquerando, do deck, são recompensas possíveis, tá, nesse pack. Packzinho que não dá pra esperar nada, né, mano? Rapaziada, recadinho rápido agora, mano. Pra quem gosta de jogar campeonatos de FC Mobile. Eu quero apresentar pra vocês, mano, a CDM Diários. Que é uma empresa aí, ó, que organiza campeonatos todos os dias de FC Mobile. Eu jogo todos os dias, tá, rapaziada? E o campo é bem rápido, tá, mano? Tem a duração aí de 40 minutos a 1 hora, tem as 8 da noite, tem as 10 da noite e é todo dia, rapaziada. Tá aqui o chaveamento, né, o camp já começa nas oitavas de final. São partidas únicas das oitavas até a final. E olha, tem novidade, tá? A CDM colocou premiação pra segundo lugar também, mano. Vocês pediram e eles fizeram. Enfim, mano, o camp é muito divertido, rapaziada. Eu jogo todos os dias, tá, literalmente todos os dias. Eu gosto muito. O camp tem uma taxa de inscrição de 5 reais, tá? E se você for o campeão, basta ganhar 4 partidas, mano. Na verdade, basta ganhar 3 partidas agora que você já garante pelo menos o segundo lugar e leva uma premiação em dinheiro pra casa. E assim, como eu disse, tem uma taxa de inscrição de 5 reais, mas você pode estar jogando de graça. E como? Basta seguir aqui a CDM no Insta. Eu tô deixando aqui no primeiro comentário fixado. Tá tanto o Insta quanto o grupo de vagas. Então se liga, mano, ó. Edição especial hoje às 20 e às 22 horas. Garanta sua vaga. Aqui está, mano, ó. O vencedor aí da vaga de ontem. Na verdade, eles escolhem aqui todos os dias as pessoas que reagem aos stories deles. E manda a vaga grátis aí, mano, ó. Então já segue lá e fique esperto nos stories. Porque você pode jogar de graça e faturar uma graninha, já pensou? Agora que é muito divertido. Tem o grupo do camp lá no Atos e rola muita treta. Enfim, tá no primeiro comentário aqui todos os links que você precisa pra participar. E eu espero encontrar vocês lá, beleza, rapaziada? Aqui está o primeiro time, né, mano? Da Copa América, Davis de ponta, Jonathan Davi, Messi. Esse ataque aí está muito bom, hein, mano? Esse Davis é uma das cartas mais rápidas do jogo já, tá, velho? Está bem boa aí e veio de ponta. Achei interessante. Eu já vi ele jogar algumas partidas como ponta ali no Bayern. E na seleção ele joga mesmo de ponta, né? O Martínez, com certeza, vai ser um ótimo goleiro. Bugado, como sempre, né? A Cunha parece ser bom também. Infelizmente, ele veio de ADE. Mas ele deve jogar de lateral esquerdo, com certeza, tá? Esse aí é o segundo time, né? Um time um pouco mais inferior. O grupo B, né? Agora temos o time aí do grupo C, com Darwin Nunes, Dias, é. O grupo C aí também não está tão bom. E o Brasil agora que ele vai mostrar, né, mano? Na verdade, os jogadores brasileiros estão no último grupo aí, ó. Tem o Bruno Guimarães e o Militão aí só nesse elenco, mas tem mais cartas, tá? Ian Couto também está aí em 91. Está de MD improvisado ali na lateral, né, mano? Mas temos Ian Couto. Passando para o lado aqui, ó, temos as partidas. E o time de Icon, rapaziada, se liga nessas cartas, mano. Ronaldinho de volta aí no jogo, né? Zico recebendo uma versão atualizada. Sócrates com uma ótima carta aí também. Cafu e Roberto Carlos, mano, eu quero muito. Na verdade, eu quero muito esse trio aí, né, ó. Roberto Carlos, Lúcio e Cafu, mano. Estão sensacionais. Roberto Carlos e Cafu estão com 4 de finta. O Verão aí também está muito bom. Todas essas cartas estão muito boas. Estão muito bonitas, velho. Olha o design dessas cartas brasileiras. Não dá, né? Eu preciso ter no meu time. E já comenta aí qual dessas cartas você vai atrás, rapaziada. Eu quero os dois laterais e o zagueiro aí só, tá? Ronaldinho, eu não vou fazer questão não, por mais que seja uma carta muito requisitada. E esse é até um dos motivos, né? Ele vai ficar muito caro aí. Então eu não tenho interesse. A não ser que eu tirar ele aí, aí eu vou estar upando. Ainda na aba principal, a gente tem as recompensas de desafio de ídolos. Aqui a gente vai conseguir resgatar todas as recompensas, tá, rapaziada? 1.8499, 1.000 joias. O que mais vale aqui é o Masquerano, né, velho? E 1.90 mais garantido aí. O pessoal tá reclamando bastante aí dessa aba de eventos, rapaziada. Beleza. Fechou um pouquinho a desejar, né? Esse 90 mais poderia ser um 95, no mínimo mais aí. Mas a gente tem que lembrar também que é um evento secundário, mano. A EA colocou tanta carta boa nesse evento secundário que tá com cara de primário. E aí a gente acaba esquecendo e criando muita expectativa pro evento em si. Mas eu não tô tirando da EA da reta, rapaziada. Dava pra ter sido muito melhor aqui. Essa tem muita carta boa chegando aí, mano. E basicamente não tem onde a gente tirar, né? A não ser na loja. Aí a conversa já é diferente. Vamos passar um pouquinho pra frente aqui, ó. Pra ver se ele já mostra a aba do confronto, ó. Colete tokens de palpites e troque por jogadores dos confrontos. Se o time do jogador vencer a partida, o jogador receberá uma melhoria de ger dinâmico. Aqui a gente já conhece essa dinâmica, né, rapaziada? A gente vai tá resgatando aí aquele ticket, ó. Ele vai mostrar aqui pra gente. E vai tá escolhendo um jogador. Aqui os jogadores que a gente vai tá escolhendo, ó, não são tão bons. Deixa eu passar aqui pra frente. Ahn... Aqui, ó. Não são tão bons, ó. Inclusive a carta do Beraldo aí, ó. Pra quem é São Paulino, temos o Beraldo. E, mano, a gente até comentou lá na live que se você começa hoje, se você criar uma conta agora, essas cartas já não servem pra você, tá? Você vai tá ganhando muitas cartas bem melhores do que essa. Aqui ele resgatou o Beraldo. Mas assim, o Taki disse pra gente que nas próximas semanas as recompensas aí vão estar melhorando, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Essa recompensa aí do Beraldo foi a da fase de grupos. Depois temos as quartas de final, semifinais e final. E detalhe que a Copa América não tem oitavas de final, né, mano? Nossa, começa nas quartas, semifinal já era. Ó, agora que ele mostrou o passe que vai tá vindo a carta do Cafu, cara, eu vou comprar esse passe, tá? Essa carta do Cafu aí vai ser bem requisitada. Eu espero que ela fique bem baratinha aí no mercado. Não bem baratinha, porque ela não vai ficar igual as outras cartas dos passes, rapaziada. Esse Cafu tá muito bom e o pessoal, com certeza, vai muito atrás dele, né? E eu vou ser uma dessas pessoas, tá? Fora os masquerando, olha, dá pra gente pegar a carta do Cafu e já o passe só com esse passe. É por isso que pra mim vale a pena, né? Se você não gasta no jogo, eu não recomendo. Agora, se você já gasta, a única coisa que vale a pena aí, na minha opinião, é o passe. E, ó, tem novidade aqui na aba de heróis, tá, rapaziada? Company 96 chegando aí pra gente, né, olha. Tá que mostrou aí. E é mais uma abinha daquelas, né? Você vai completando missões diárias aí e no final você escolhe aí, ó. Deixa eu passar aqui pra frente. Se você resgata o Company, masquerando, é o padrãozinho que já vem, né, rapaziada? E aqui a gente vai de masquerando, né? Tem uma carta de um português aí, ó, que vai ser revelado. O Taki falou sobre isso aí com a gente na live. E nessa hora aqui, rapaziada, o Taki chamou o Cabeça pra live porque tem uma outra novidade que vai estar chegando. Eu confesso que de tudo que vai chegar, mano, essa é a melhor parte. Se liga, ó, vou até passar um pouquinho pra frente. Vai ter a logo do Cabeça, rapaziada, ó. Cabeça FC. E de novo, né, mano, ó, veio outras logos aí, ó, dos gringos. Mas a logo BR é a mais bonita. Veio a do Boss, veio a do Cabeça. A do Quitão vai chegar uma hora ou outra aí também, tá, rapaziada? Mas sério, ficou muito boa essa logo do Cabeça, né, velho? A mais bonita dessas aí, de longe, né? Essa do Momo aí também ficou bem boa. Fora isso, mano, nenhuma outra me chamou muita atenção, não. Mas parabéns aí, ó, a Cabeça, mano, merecido demais. A Cabeça trampou muito, mano. Os vídeos deles são muito bons. Eu acompanho, eu sou fã aí, ó, desde sempre. Depois a gente bateu aquela resenha que tem em todas as lives, né? Comentando sobre as coisas que vão chegar aí, falando um pouco sobre o jogo, conversando também com o chat, né? É por isso que eu falo, se inscrevam aí no canal do EA FC Mobile Brasil pra você não estar perdendo essas lives, mano. Rola os códigos aí, como eu disse também no início. E se você gosta de FC Mobile, você tem que estar inscrito no canal oficial. E bom, rapaziada, eu gostei bastante dessas cartas, tá, mano? Olha, tá aí o meu time. Messi, Dalglish, Mbappé, Bellingham, Rodri. E eu vou fazer o seguinte, hein, mano? Ó, eu acabei de comprar o Kohler. Eu nem gravei, tá, ó. Coloquei o Kohler aí no time, vendi o Virid. Acabei nem gravando, mas eu acho que eu vou vender todas as minhas cartas negociáveis, tá? Ó, se eu não me engano aqui é o Kohler, Delete, Frimpong, o De Bruyne e o Mbappé. Mano, eu vou conseguir mais ou menos aí uns 800 milhões aí com essas cartas. E aí eu vou esperar, não tem jeito, mano. Passa o treino aqui dessas cartas pra algumas baratas e bugadas. Ah, e aí tá dando muito, masquerando aí pra gente, tá? Então as cartas que eu consegui, eu também vou conseguir upar. Eu só não vou vender aqui nesse vídeo. Comenta aí se você acha que isso aí é uma boa ideia, mano. Pô, dá uma dó de me desfazer desse Mbappé, velho. Mas não tem jeito. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Até porque a gente também tá jogando numa conta secundária. Aqui eu tô gravando vídeos aí, ó. Pro meu canal secundário também, inclusive. Escrevam lá, rapaziada. Vou tentar deixar aqui no primeiro comentário fixado. Vai sair muito conteúdo lá na conta do zero. É isso, né? Deixa aí nos comentários o feedback de vocês aí, ó. Sobre a Copa América, sobre a Euro aí também. Comenta o que você tá tirando aí, ó. Eu quero muito a carta do Gullit. Não consegui, mas eu sei que tem muita gente que já conseguiu. Comenta aí o que você já pegou nesse evento da Euro.